Então vamos falar um pouco sobre ponteiros de ponteiros. É onde eu quero chegar agora, é como é que a gente usa um ponteiro de ponteiro e ponteiros de ponteiros de ponteiros e assim por diante, né? O inception de ponteiros, né? Então vamos desenhar aquela memória que a gente às vezes desenha, né? Representar a string D, P, E, E, né? Na memória. Cada posição de memória é um byte, tem um array. E daí eu preciso de uma referência para esse endereço aqui, que é o endereço do primeiro elemento do array, certo? Que é o endereço da letra D. Na verdade a gente tinha ainda no byte seguinte, tinha um barra zero aqui. Esse zero é o byte zero, né? A gente viu que a string daí ela vai ser examinando essas letras em sequência, né? Vamos olhando a primeira, a próxima, a próxima, a próxima, até chegar no barra zero e a gente para daí. É assim que a gente faz uma string. E daí se é um array, o array ele é usado como se fosse o endereço desse primeiro byte, da primeira letra ali, tá? Esse é o array. Então o ponteiro vai ser uma outra variável que ocupa um lugar em memória. Vamos botar os endereços aqui, tá? Enfim, vou criar um ponteiro, né? Vai ser algum lugar de memória. Digamos aqui na posição 17. Eu decido que aqui eu tenho um ponteiro. E daí eu tenho que inicializar com o endereço que eu quiser. Eu posso colocar, por exemplo, o endereço 6 aqui dentro. O que acontece é que daí esse ponteiro ele diz, ele tá fazendo uma referência a esse primeiro endereço da letra D, né? E daí eu posso usar esse ponteiro ao invés do array. Quer dizer, eu crio o ponteiro, daí eu aloco a memória e preencho essa memória. Vamos até botar um pseudocódigo aqui, meio que um código aqui, pode ser. Essa é a declaração do ponteiro, né? E daí eu vou fazer p igual a malloc. Aí eu vou querer 5 bytes ali, né? Então o pessoal vai botar em algum lugar, 5 bytes. Então esses 5 aí em sequência. E daí eu vou preencher eles. S, T, R, C, P, I, pra copiar a string, né? Quando eu fiz esse malloc, p recebeu 6. É o valor, o malloc ele foi lá, achou esse espaço em memória que eu marquei de azul, né? Reservou esse espaço e me devolveu o endereço do primeiro elemento desse espaço, que é 6. E daí o p vale 6. E p, isso aqui é p, né? Nessa linha que eu criei p, ele reservou esse espaço aqui pra p. Esse é o lugar onde tem p. P é um espaço onde vou ter, é um ponteiro, então ele vai ter um endereço de memória. E daí eu reservei um espaço pra um array de char, certo? De 5 posições, com malloc. E gravei o endereço do primeiro elemento em p. Ah, e daí eu copiei letra por letra, a partir do primeiro endereço ali, pra esse lugar, né? O ponteiro é endereço. O endereço é endereço, não importa endereço pra quê. Mas por que que importa? Onde é que importa endereço pra quê? Quando a gente for incrementar o endereço. Porque se a coisa pra qual eu tô apontando ocupa mais de um byte, e eu quero o próximo endereço, eu tenho que saber o tamanho dessa coisa pra eu incrementar naquela quantidade de bytes, né? Tá, então o que acontece? Esse char asterisco, essa questão de ser char não é tão importante, é só importante no sentido de que quando eu incrementar, quando eu disser p mais 1, né? Por exemplo, se eu fizer assim, p na posição 3. Eu olho aqui que p é o endereço 6, certo? E a partir dali eu conto 0, né? 0, 1, 2, 3. É a letra E, tá? Então isso aqui é o p 3, é aqui, né? Que é 6, é o endereço 6 mais 3. Isso aqui é igual a isso aqui. É o valor que tá no endereço p mais 3, tá? Essas duas coisas são exatamente a mesma coisa, tá? É duas formas de a gente escrever a mesma coisa. Se fosse um ponteiro pra inteiro, eu teria que incrementar de 4 em 4, tá? Digamos que eu tenha um inteiro que ocupa 4 bytes. Aqui vai ser... Eu vou pedir 3 vezes... Aqui é sempre em bytes, né? Então 3 vezes o size of int. Pra todos os efeitos, tá? Vamos dizer que a gente tá numa arquitetura onde isso aqui é 4 bytes. Então 3 vezes 4, 12, né? Ele vai achar, então, 12 bytes em algum lugar, tá? Digamos que aqui ele começa... Ah, era 4 bytes, eu botei 2 aqui. Tá, vamos dizer que isso aqui é 2 bytes, desculpa. Digamos que é um inteiro de 2 bytes. Não interessa muito aqui o tamanho, eu só quero mostrar pra vocês a ideia, né? Tá, digamos que eu pedi, então, 5. Tá, então, uma lock foi lá e achou 5 espaços de 2 bytes. Por um inteiro de 2 bytes, digamos. Então, aí ele vai retornar o Q aqui. O que vai ser esse valor que ele retorna aqui, né? Que valor ele retorna em Q? Que valor Q vai receber aqui? É a posição 7, tá vendo? Tá, esse endereço absoluto na memória do primeiro byte, do primeiro elemento de Q, desse espaço que foi alocado, vai ser o endereço Q, vai ser 7. Tá, então, ele recebe o número 7 aqui, o endereço 7, tá? E daí, quando eu quiser saber qual é o valor, qual é o valor de Q, eu vou estar olhando o valor que está nesse espaço aqui. Esse é o valor de Q. Aí, se eu quero ver o valor de Q mais 1, isso aqui vai ser esse espaço que começa aqui e termina lá na outra linha, né? Esse aqui é o valor de Q mais 1. Tu viu que ele avançou, na verdade, 2 bytes. Por que ele avançou 2 bytes? Porque eu sei que isso aqui foi declarado como int asterisco Q. Então, eu tenho uma sequência de coisas daquele tipo, inteiro, nesse caso, né? Eu chamei de inteiro, inteiro de 2 bytes. Eu tenho sequência de inteiros 2 bytes, que estão... e daí eu vou incrementando o Q, e eu vou acessando o próximo byte, tá? Assim, onde é que eu quero chegar com isso? Pensa assim, eu posso ter uma sequência de char, e daí eu vou ter o endereço do primeiro char, e botar nesse meu ponteiro, certo? Então, eu tenho um ponteiro para char, e eu tenho uma sequência de char, que eu reservei um espaço de memória para essa sequência de char. Que é uma string, no caso, né? Se eu botar um zero no final, para marcar o final da string. Eu posso ter uma sequência de inteiros, e daí eu tenho um ponteiro para inteiro, com o endereço do primeiro elemento da sequência. Daí eu vou acessar também cada inteiro, certo? Ora, eu posso também ter uma sequência de ponteiros, concordam? Eu posso ter uma sequência de ponteiros, onde cada endereço consecutivo, né? Cada espaço de memória consecutivo é um endereço, é um ponteiro. É um espaço para eu gravar um endereço. Então, eu posso ter um char, asterisco, asterisco, r. É um ponteiro para ponteiro para char. É um ponteiro para ponteiro para char. Ou seja, o r vai ser o endereço de uma sequência de endereços de char, tá? O r, aqui faltou desenhar o q, né? Vamos dizer que q vai estar em algum lugar, né? Aqui, eu tinha q. Esse q vai estar em algum lugar, que eu gravei o número 7 ali, né? Existe o q na memória, existe o p, tá vendo? Esse era o p. Aqui, vamos colocar o q em vermelho também, só para seguir a mesma lógica, né? Então, aqui eu posso definir um r. O r vai ser o endereço. O endereço de q? O endereço do primeiro elemento de uma sequência de endereços. O ponteiro p era o endereço do primeiro elemento de uma sequência de vários chars. O char, cada char é uma letra, né? Então, d, p, e, e era uma sequência de letras. E daí, p é o endereço do primeiro elemento dessa sequência. Aqui, eu tenho uma sequência de números inteiros. Eu não inicializei ali ainda, mas, enfim. É uma sequência de números inteiros. E daí, o q vai ser o endereço do primeiro número inteiro dessa sequência de números inteiros, tá? Esse char asterisco asterisco, esse r, vai ser o endereço do primeiro endereço de uma sequência de endereços. Então, eu vou ter vários endereços. Geralmente, o endereço ocupa bastante espaço. Ele vai ter vários bytes, tá? Mas vamos supor aqui, para esse exemplo didático, que cada endereço ocupa apenas um byte. Vou fazer uma lock de três vezes o tamanho do endereço de um char. Eu vou fazer de conta que o tamanho do endereço de um char é um byte. Então, três vezes um dá três, tá? Então, eu vou pegar aqui, nesse meu espaço de memória, e vou ter, então, um espaço para três endereços. Então, aqui, eu tenho agora um espaço de três endereços. O que r recebe? Qual o valor que vai estar em r? Então, r vai ser quinze, né? Que é esse endereço aqui. É o endereço do primeiro endereço de uma sequência de três endereços que eu aloquei memória. Três endereços de char. É a mesma coisa de antes, né? Só o fato de ser endereço. Parece que complica, mas ainda não compliquei, na verdade, né? Ainda não tem nada de muito difícil aqui, né? Quer dizer, só... Isso aqui ficou estranho porque ficou dois asteriscos, mas se tu olhar, separar, assim, né? Essa parte e essa parte. Tá? De um lado, a gente tem o tipo e do outro lado diz que é um ponteiro para aquele tipo, né? Então, ponteiro para... Ponteiro para char. Certo? E daí, eu reservei três. O espaço de três ponteiros para char. E daí, esse ponteiro para ponteiro para char vai receber o endereço do primeiro de três endereços. R é o endereço, certo? Isso aqui é o endereço. Asterisco R vai ser o valor que eu vou ter nesse espaço aqui. Eu não escrevi nada ali ainda, né? Mas seja o que for que eu for escrever aqui, é isso aqui, tá? Então, isso aqui também é o endereço. Então, esse aqui é o endereço de endereço. Tá? É o endereço de um endereço de char. E o asterisco R é esse próprio endereço de char. O R na posição zero é a mesma coisa aqui. Asterisco R. E o R na posição 1 é a mesma coisa que o asterisco R mais 1 que é o próximo endereço, né? Isso aqui seria esse próximo, né? Ele vai incrementar o tamanho de endereço. Claro, aqui eu decidi que o endereço é um byte mas se fosse o endereço fosse 4 bytes então ele vai de 4 em 4 incrementando, tá? Então, o próximo endereço é uma sequência contínua de endereços, tá? E cada um desses endereços pode ser uma string na memória eu posso dizer que o R0 vai ser uma lock de 3 bytes o mal lock vai procurar 3 bytes em algum lugar digamos que aqui no início da memória vamos pegar aqui 3 bytes tá? E daí esse endereço aqui esse 0 aqui eu vou gravar aqui esse é o R0 né? E que é o primeiro endereço de uma sequência de 3 endereços que o meu mal lock achou um lugar na memória pra pôr ele eu posso também fazer o R1 que é o próximo eu tenho 3, né? eu posso usar os 3 eu posso ter R1 um lock de não precisa ser do mesmo tamanho, né? pode ser de 4 espaços né? um lock de 4 bytes aí esse esse mal lock vai procurar um espaço na memória em algum lugar não sei onde não precisa ser na sequência não precisa ser em seguida do anterior, né? ele vai ser contínuo um bloco contínuo isso sim mas assim onde vai ser não sei, tá? então aqui eu tô no endereço 6, 7, 8 9, 10, 11, né? então esse R1 ele vai receber o endereço 8 então aqui vem 8 é o próximo endereço de uma sequência de endereços que é um espaço ali de 4 bytes pra colocar o char né? colocar uma string né? uma sequência de char vamos dizer o R2 que é o último, né? de 3 R0, R1 e R2 vai ser uma lock digamos de vamos botar agora 5 vamos botar 5 bytes que eu achei um lugar ali que tem 5 o R2 vai ser esse espaço agora, né? esse primeiro era o R na posição 0 é o primeiro endereço de uma lista de 3 endereços né? lembra aqui ó, é uma lista de 3 endereços esse é o primeiro R0 tá? esse aqui R1 R2 tá? são 3 endereços e cada um desses endereços eu tô pegando cada um desses 3 endereços eu tô reservando memória pra eles em algum lugar da, né? da memória né? então esse terceiro aqui eu vou pegar esse espaço aqui começa aqui em cima do 3 em diante até o 7 e daqui eu vou botar é... esse maloque aqui digamos que alocaça a memória 3 aqui ficou o 3 então que é esse aqui e agora eu posso fazer inclusive aquilo que eu já fiz antes né? eu posso fazer strcpy de R2 D P E E R é esse cara aqui, né? é o 15 esse 15 então indica o R0 aí eu tô querendo 2 1 2 tá? então esse aqui é o R2 que então é esse 3, né? se refere a essa posição de... essa posição de memória e daqui eu vou gravar D P E E né? eu vou ter um barra 0 no final uma lista de strings é uma lista de endereços onde eu tenho o endereço do início de cada string e daí pra eu ter essa lista de endereços que tem o início de cada string eu preciso de um ponteiro pra ponteiros é um ponteiro cada string vai ser um ponteiro que aponta pra primeira letra da string, né? se eu tenho uma lista de strings eu tenho uma lista de ponteiros uma lista de strings é uma lista de ponteiros onde cada elemento da lista é o primeiro endereço de uma de uma sequência de caracteres, né? então esse 0 aqui é o primeiro endereço desse espaço aqui em cima que vai ter uma sequência de até 3 caracteres, né? na verdade se for uma string vai ser 2 mais o 0 no final, né? se eu quero a letra P essa letra P aqui como é que eu acesso essa letra P? vamos olhar a terceira lista de strings, né? então R colchetes 2 esse é o endereço da letra D aí eu tenho que ir incrementando, né? D aí aqui seria P, né? 2, 1 vamos fazer na notação de ponteiros então R é aquele 15 ali, né? asterisco R seria o endereço o que está o valor que está nesse nesse endereço 15 que é o 0 certo? aquele 0 ali né? asterisco R asterisco R mais 1 seria aquele 8 asterisco R mais 2 seria o 3 né? esse é o asterisco R mais 2 e é o endereço 3 o que está no endereço 3 eu tenho que ter um outro asterisco daí, né? o que é que tem nesse endereço 3? aí a letra D, né? no endereço 3 mais 1 eu tenho a letra P como é que a gente começa um programa? lembra que eu fazia sempre assim? a gente retorna 0 quer dizer que o programa não teve erro nenhum né? mas o que que é esses argumentos aqui? arg C e arg V arg é de argumento tá? arg C é arg count são os argumentos que vem na linha de comando lembra que eu falei na linha de comando a gente põe espaço e daí uns argumentos arg C é o inteiro que diz quantos argumentos inteiros que eu tenho mas olha pra esse lado aqui o que que eu tenho eu tenho ponteiro pra ponteiro pra char eu já tenho ali um ponteiro pra ponteiro pra char é uma lista de endereços onde cada endereço é o primeiro endereço de uma string vamos ver pra cada valor até C de 0 a arg C né? de 0 a arg C eu quero dar um print F da string da string que começa no endereço arg V na posição I a primeira letra estaria aqui lembra? a segunda letra aqui a terceira letra aqui de cada uma das palavras é uma lista arg V é o endereço pra endereços de char pra uma lista de uma sequência de endereços de char é uma lista de endereços certo? arg V é o endereço onde está o primeiro endereço de uma lista de endereços é o endereço do primeiro endereço de uma lista de endereços lembra? o arg V é o endereço do primeiro endereço de uma lista de endereços essa lista de endereços o primeiro endereço é esse aqui o segundo endereço é esse aqui E assim por diante Tá? Então E eu vou pegar Cada endereço dessa lista de endereços E daí em cada um desses endereços Vou olhar, cada um desses endereços Vai ter, vai ser O endereço de uma primeira letra De uma sequência de letras, vai ser uma string Então essa aqui é a primeira letra Essa aqui é a segunda letra De cada uma dessas strings Se eu só quero passar o endereço Da string, porque o printf recebe o endereço Ele recebe o próprio endereço É assim que a gente usa o printf Certo? Eu só passo isso aqui Isso aqui vai imprimir o que? Olha o que ele imprimiu Estão vendo? O que ele está fazendo É que cada Uma das coisas que eu chamei aqui na linha de comando arg1 Arg2 Arg3 Cada um deles é uma string na memória E daí Cada uma dessas strings Eu estou ocupando o endereço, certo? E cada uma dessas strings Está ocupando o endereço Daí A lista desses endereços É gravada em algum lugar de memória E o primeiro Endereço dessa lista de endereços É aquele Argc Que eu recebo na minha função Incluindo a primeira palavra aqui, né? E é assim que a gente pode ler Fazer um programa Que executa um comando Que recebe argumentos Na linha de comando Tá? Esse programa aqui O que ele fez? Ele está lendo os argumentos São argc argumentos É a quantidade de argumentos E o endereço Para onde está O primeiro endereço De uma lista de endereços Onde cada endereço é A primeira letra De cada um dos argumentos De cada um dos argumentos É argv Vamos fazer agora Uma matriz Por exemplo Vamos fazer uma matriz De 3 por 3, tá? Cada linha É uma sequência De 3 inteiros Então eu vou ter Um ponteiro Para linha 1 Um ponteiro Para linha 2 Eu estou tentando ser didático Por isso que eu estou fazendo assim, tá? Um ponteiro para linha 3 Porque eu sei que é um assunto Difícil de entender A primeira vez que a gente está vendo Então eu tenho 3 ponteiros Para uma sequência de inteiros Cada um desses Então eu vou ter que fazer Uma lock, certo? Então eu vou ter Então eu tenho 3 Endereços Linha 1 É o endereço Do primeiro byte De um espaço Que eu tenho Para 3 inteiros A linha 2 É o primeiro byte De um espaço Que eu tenho Para 3 inteiros De outro espaço, né? E a linha 3 É o endereço Do primeiro byte De um espaço Que eu tenho Para outros 3 inteiros Depois eu vou ter que fazer Ainda free Linha 1 Uma boa prática Depois eu vou explicar Por que, tá? Mas uma boa prática É a gente fazer De trás para frente O free, tá? A gente sempre faz assim Free Linha 2 Tem motivo, tá? Mas por enquanto Só gravem aqui De trás para frente A gente faz o free Linha 3 Linha 1 Né? A gente vai ter que liberar Depois esses endereços Aí tá Então eu tenho Isso aqui É como se fossem Três vetores separados Né? Então eu posso ter Linha 1 0 Vamos fazer uma matriz Identidade Matriz identidade, né? Tá, então Fiz uma matriz Muito tosca aqui, né? O que eu posso melhorar aqui? Bom, eu podia fazer assim Vamos fazer já a matriz aqui Então vamos fazer assim Ao invés disso Vamos juntar tudo isso Numa matriz Eu vou fazer Um ponteiro Para ponteiro Para minha matriz Vamos chamar de M É um endereço Que vai apontar Para o primeiro endereço De uma lista De três endereços Onde cada um desses Três endereços É o endereço De uma linha M Eu vou fazer uma lock De três É Isso aqui é Cada linha Daí, né? Eu vou ter Size off Três vezes Size off De int asterisco Deixa eu apagar Isso tudo aqui Para não atrapalhar Tá, então Eu tenho agora Espaço para três endereços Onde o primeiro endereço Vai ser Uma lock De três vezes Size off Int E aqui Para cada um deles Tá E lembrando Que depois Eu vou ter que Fazer o free Deles também E por fim Free M Tá, então assim Eu fiz uma matriz Dinâmica O que eu posso fazer Agora É preencher ela Eu posso dizer M O primeiro elemento Vai ser O primeiro De três endereços Ou seja Cada um desses endereços É o endereço Que aponta Para o primeiro De um inteiro, né? De três Primeiro de três inteiros, né? Então M Zero Zero Seria Zero, né? Esse primeiro zero Se refere a primeira Essa primeira linha, né? E esse segundo zero Esse segundo elemento Vai ser a coluna Daí, né? Que é cada Ali é o primeiro elemento Aqui o segundo elemento Dessa lista De inteiros, né? Aqui tinha que ser um, né? Que é uma matriz identidade Um Zero Tá, então aqui Isso aqui cria uma matriz identidade Como é que eu vou imprimir ela Daí é outro problema, né? Eu vou ter que ter uma função Para imprimir isso aqui Senão não tem como, né? Ai, esqueci do STDLiv Para ter uma lock, né? Tá, tá aí Tá compilado Proc Ó, matriz identidade Né? O curioso dessa forma De fazer aqui É que eu não tenho obrigação De que cada linha Tenha a mesma quantidade De elementos, tá? Eu poderia ter uma linha Com seis elementos aqui Outra com nove Tá? Eu fico completamente livre Para alocar essa memória Como eu quiser É a melhor forma? É a forma mais fácil? Mais econômica? Não Eu acho que tem outras formas De fazer matrizes aqui Então não precisa fazer Desse jeito, tá? Isso aqui eu estou fazendo Mais para vocês entenderem A complexidade de um ponteiro Para ponteiros Porque se usa muito Ponteiro para ponteiro Ou até ponteiro para ponteiro Para ponteiro e etc Tá? Então é só para a gente tentar Se localizar, né? Como entender isso aqui Na prática não se faz isso, tá? Para fazer matriz Que nem matriz matemática, né? Eu estou usando muito espaço aqui Para ponteiro E para ponteiro para ponteiro, né? Esses ponteiros são bem grandes Eles comem muito espaço Mais espaço do que o inteiro Então é mais fácil Eu guardar só um ponteiro Para nove valores Uma lista de nove valores E eu de alguma forma Internamente dizer Olha, isso aqui Na verdade é uma matriz De três por três Seria mais fácil Do que eu gravar Até porque Numa matriz matemática Isso aqui dá liberdade Do jeito que eu estou fazendo aqui Daria liberdade de cada linha Que nem eu falei Cada linha Porque tem um número Diferente de elementos Mas uma matriz matemática Não é assim Ela sempre tem o mesmo Número de elementos Em cada linha A número de colunas É igual para todas as linhas, né? Então Não é um jeito Eu não vou dizer para vocês Que não se usa Não, se usa Até se usa Tem gente que vai fazer Programas de computador assim Mas na prática Tu não vai implementar É muito difícil, tá? Tu querer implementar assim Tem outras formas de fazer Vai ter Bibliotecas que fazem Para ti Então tu só inclui ali Uma biblioteca Aqui em cima E daí tu vai ter Não vai precisar fazer Isso aqui manualmente Também, tá? Tá?